Os trabalhadores que estão na linha de frente, que são dos hospitais de campanha e também das unidades que atendem urgência e emergência para a Covid, todos foram imunizados. E também os idosos acima de 85 anos. Nós tivemos uma boa adesão desses idosos e como sobraram cerca de 3 mil doses, amanhã e depois a gente vai fazer a faixa etária de 84 anos. Então, infelizmente, é um quantitativo ainda pequeno, que não dá para estender para outras faixas etárias, mas a gente acredita que seja suficiente para vacinar a faixa etária de 84 anos. Então, esses idosos que possuem 84 anos ou mais, inclusive aqueles mais de 85 que não se vacinaram, podem procurar os postos amanhã para poder receber a sua dose. Nós teremos 4 postos fixos e 2 drives, sendo esses postos fixos em escolas e os drives, um na PUC Goiás e outro no Shopping Passeio da Dada. Tá, e aí não vai ter essa divisão de ordem alfabética, né? Como vai ser só essa idade de 84 anos ou aqueles acima de 85 que não receberam, independente da inicial do nome, a pessoa pode procurar esse ponto. Sim, isso. Como é apenas uma faixa etária, a gente não achou necessário separar por ordem alfabética, até para poder dar uma oportunidade a mais para aqueles que não puderem ir no primeiro dia ou no segundo dia. Agora, Grécia, aí há essa expectativa, então, né, de que novas doses cheguem na segunda-feira e essas doses devem ser destinadas, então, aos idosos com mais de 80. E aí, nesse grupo de idosos de 80 a 85 ou 84, aí vai haver novamente essa divisão da inicial do nome. Isso, né? A gente espera que, assim que chegar as próximas doses na semana seguinte, a gente já inicia a vacinação aí a partir de 80 anos. E a gente vai fazer essa divisão por ordem alfabética e também a gente já provavelmente vai fazer através de um agendamento para quem tiver essa disponibilidade aí de acesso, né? Nós vamos colocar também uma opção através de agendamento na próxima semana. Vai continuar com os mesmos pontos de vacinação? Os dois drives e quatro escolas ou terão mais escolas quando começar o grupo de 80? Não, não. Nessa semana são quatro pontos fixos, né, porque são poucas doses, mas na semana seguinte, se a gente receber um quantitativo maior, a gente vai abrir mais escolas para aumentar o acesso aí para o idoso. Grécia, só para a gente reforçar, né, para que as pessoas fiquem mais tranquilas, o idoso ou o acompanhante pode chegar, pode pedir para mostrarem a vacina ali na seringa, mostrar injetando, mostrar vazio. Essa é a orientação, né? Para que ninguém se sinta ofendido. A orientação que a gente tem feito aos trabalhadores é aspirar a dose próxima ao paciente, né, no drive é um pouco complicado, né, porque a bancada, ela não é do lado do carro, até para evitar contaminação, o carro solta fumaça ali e tudo mais, mas é para o acompanhante que tiver interesse, ele pode descer do carro, olhar a temperatura da caixa ali, não tem problema, olhar aspirando as doses e a orientação é que o trabalhador mostre a seringa antes e depois da aplicação ali para o paciente. Tá bom, Grécia, eu sei que é cedo. Sim, é que o acompanhante no sistema drive-thru desça e abre a porta do carro ali, né, e posiciona o idoso, às vezes o idoso vai com uma roupa de manga longa e para o vacinador tirar, às vezes o idoso fica meio constrangido, então a gente perde essa colaboração do acompanhante. Tá, eu sei que é cedo para a gente falar sobre isso, não depende, né, da prefeitura, por exemplo, nem mesmo do estado, depende da produção das vacinas, da disponibilização por parte, né, do Ministério da Saúde, que também recebe de fora, enfim, mas há uma expectativa, vocês que estão aí nesse meio, há uma expectativa de que a gente tenha vacina para todo mundo, o que que se fala no meio de vocês em relação a isso? Quando que teremos, pelo menos, grupo acima de 50 anos todo vacinado? Bom, assim, talvez estender para 50 anos, a gente acredita que é ali em setembro, mas para a população toda, pelo que estamos acompanhando, a gente, infelizmente, não acredita que seja ainda esse ano, né, a gente espera que até o meio do ano a gente consiga imunizar a todas as pessoas do grupo de risco, né, talvez tenha mais doses para ampliar aí para essa faixa etária de 50 anos, que os dados mostram para a gente também é uma faixa etária importante aí para o agravamento da Covid, mas para a população toda realmente não tem uma previsão, né, a gente acredita que até o final do ano isso não ocorrerá, até pela disponibilidade de vacina como um todo, né? E isso é por falta de vacina mesmo disponível no mercado, de insumo disponível? Sim, sim, assim, às vezes quando a gente pensa nos laboratórios, são vários laboratórios, mas é o mundo inteiro que era empatia, né, não é só o Brasil, então, todos os países estão trabalhando ainda com grupo de risco, né, com prioridades, então, nem pela questão de custa, pela questão de disponibilidade mesmo, mas a gente está vendo que alguns laboratórios estão começando a produzir, né, laboratórios novos, então, talvez no ano seguinte, né, até o meio do ano seguinte, talvez a gente consiga realmente, de fato, imunizar a população, mas até o final do ano a gente acredita que não. A gente torce para que sim, para que aconteça o quanto antes, né, quem sabe, ela acredita que não, a gente tem que trabalhar com a realidade, mas a gente tem esperança, assim, de que antes. Olha que gracinha, gente, a senhorinha ali vacinando, graças a Deus, né, recebeu a primeira dose, está quase imune, né, está quase, porque tem que receber a segunda, é importante isso. Grécia, muito obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui conosco, na semana que vem, imagina, na semana que vem a gente deve receber a Grécia de novo ao vivo aqui no jornal para falar da expectativa desse novo grupo.